Colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, nós percebemos que o mundo está em trevas, o mundo está em escuridão de coisas horríveis que acontecem, quanto no nível de pecado, quanto no nível de desastres, de terremotos, guerras, como está acontecendo no Oriente Médio e Rússia, enfim, nós vemos que a maldade ela tem tomado conta, e isso é um sinal do fim dos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam, e nós vemos que a escuridão verdadeiramente ela tem tomado conta, mas o que nós precisamos entender é que nós somos a luz que o mundo precisa, em meio a escuridão que o mundo está, nós somos essa luz, e a primeira coisa que nós vamos entender é que a luz ela traz direção, andar em meio a escuridão é impossível, você consegue andar somente no tato, porque visualmente você não consegue, então você anda perdido, se aqui você entrar à noite e não tiver nenhuma claridade aqui, você vai sair esbarrando nessas cadeiras, você não vai saber onde é que é corredor, o que é que é altar, onde é que é nada, por quê? Porque está escuro, mas uma das coisas que a luz traz é direção, e quem anda na escuridão anda perdido, sem rumo, esbarrando em tudo que está à sua volta, mas no verso de número 15, a Bíblia diz que quando se acende a candeia, se coloca no velador para que ilumine todos que estão na casa, candeia para quem não sabe era a lâmpada na época de Jesus, hoje nós só apertamos o interruptor e acende, mas a candeia era a lâmpada na época de Jesus, e essa luz ela precisa acender primeiramente dentro de casa, porque a Bíblia diz que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa, essa luz precisa acender primeiramente dentro do nosso lar, se nós estamos querendo resplandecer diante dos homens, sem resplandecer dentro da casa primeira, a ordem está invertida, nós precisamos resplandecer dentro do nosso lar primeiro, para depois resplandecer diante da sociedade, diante dos homens, entenda que o que as pessoas procuram está em nós, o vazio que está na sociedade será preenchido pela luz que nós carregamos, e mais alguma coisa, e mais algo, algo mais, a luz, a candeia, ela se coloca no velador, quem é luz precisa estar no lugar certo, quem é luz não pode estar em qualquer lugar, velador, na época de Jesus era um, tinha um declive na parede, um leve desnível, que se colocava para acender, para iluminar a casa, vinha na parede, de barro, ou de madeira, você colocava a candeia ali, e ali iluminava todos que estavam, na casa, então entenda, se você é luz, você precisa estar no velador, luz, não fica em qualquer lugar, não tem aliança com qualquer pessoa, não sai curtindo, fode todo mundo, a luz precisa estar no velador, e o triste, é que infelizmente, as nossas brigas, é para ver quem brilha mais, quem prega mais, quem profetiza mais, quem faz mais, enquanto a nossa briga, deve ser acabar com a escuridão, nós estamos brigando, por coisas, por destaque, por posição, por consagração, por título, enquanto a nossa briga, a nossa disputa, a nossa guerra, deve ser, em acabar com a escuridão, em acabar com as trevas, entre as trevas, luz que brilha com a luz, é perca de tempo, luz que brilha com a luz, é perca de tempo, e o triste, é que enquanto as candeias, brigam entre si, as trevas se expandem, enquanto luz, está brigando entre si, as trevas, só estão crescendo, enquanto o lugar da luz, é ir lá, e acabar com as trevas, mas nós vamos ser, nós somos a candeia, que direciona a nossa família, nós somos a candeia, que a nossa casa precisa, você é a candeia de Jeová, que vai iluminar a sua casa, que vai iluminar a sua empresa, que vai iluminar, os seus amigos, o colega de trabalho, que vai iluminar a escola, que vai incendiar aquele bairro, aquela rua, aqueles vizinhos, nós somos a candeia, que vai acabar com a escuridão, em Carlos Chagas, então entenda, se você, se eu, se nós, somos luz, nós não podemos esconder, aquilo que é feito, para resplandecer, nós não podemos colocar a candeia, debaixo do velador, o velador, o alqueire, na verdade, era um cesto, que se encobria, então, Jesus disse, olha, a candeia não se coloca, debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar, onde iluminam todos, na casa, e não, num lugar, encoberto, e quando eu falo, que nós precisamos resplandecer, eu não estou falando, do nosso eu aparecer, eu estou falando, da luz de Cristo, brilhar em nós, porque é essa luz, que vai acabar com as guerras, dentro da sua casa, essa luz, que vai acabar com a frieza, lá dentro, é essa luz, que vai acabar com o pecado, lá dentro, essa luz, vai alcançar todos, na sua casa, amém, seus filhos, seus pais, as crianças, os avós, os tios, os parentes, essa luz, vai incendiar, a sua família, no versículo 16, porque Jesus diz, depois que a candeia, ilumina todos, que estão na casa, aí sim, depois de iluminar, dentro da casa, aí sim, nós vamos resplandecer, diante dos homens, na sociedade, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, eu resplandeço, em casa, primeiro, para depois, resplandecer, na igreja, e o versículo, continua dizendo, para que vejam, as vossas, boas, obras, então, entenda, que na luz, não tem obras, más, só tem obras, boas, se a sua obra, é de maldade, é de disputa, é de guerra, é de rixa, isso não é luz, isso é treva, meu irmão, se a sua obra, é de inveja, é de comparação, é de disputa, essa não é uma boa obra, e continua dizendo, vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai, que está nos céus, e aqui está um grande problema, porque nós queremos fazer, para sermos,